Senhoras e senhores, sentem-se no sofá pra não perder nenhum caô, nenhuma prosa e nenhuma barbaridade. Aqui tem tanto sotaque que parece que o Brasil entrou em modo shuffle. São tantas vozes na sua cabeça que nem o professor Xavier conseguiria acompanhar. Aqui tem gente bruta, relaxe, suave. Hoje, somos todos mutantes com um só objetivo, levar o riso para o seu lar de superdotados. Então faz barulho porque vai começar agora a culpa é do Cabral! Sempre começamos com ele, que veio do Rio Grande do Sul e descobriu há pouco tempo o significado da palavra calor e também o significado da palavra sobriedade. Senhoras e senhores, Nando Viana! De São Paulo, ele que tem o boné com a aba mais reta que coluna de bailarina. Senhoras e senhores, Thiago Ventura! De Recife, ele que chama bar de posto de combustível. E o tanque dele nunca tá cheio. Senhoras e senhores, Rodrigo Marques! Do Rio de Janeiro, ele que quando fica ao lado do Corcovado, faz o Corcovado parecer ainda mais bonito. Senhoras e senhores, Rafael Portugal! E de Goiânia, eis aquele que já viu mais frango que dono de granja, senhoras e senhores, eu, Fabiano Cambota. Começa agora a culpa é do Cabral! E aí, meu irmão? E aí? Você tá bom? E aí? E aí? Essa temporada você veio com novidade. Eu gostei. Essa temporada... E funciona, tá funcionando. Essa temporada eu vim com novidade, que é eu falo salve e a plateia responde. Eu mesmo. Como a gente tem plateia, é bom que a gente conhece o povo. É bom que a gente conhece o povo. Certo? Bom. Então vamos lá. Um salve pra você que tem cabelo longo. Salve! Um salve pra você que tem cabelo curto. Salve! Um salve pra você que um dia já teve cabelo e aí foi caindo e você começou a gravar o programa só com boné mesmo, porque o bagulho começou. Alô, você que curte a culpa é do Cabral no Comet Centro. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba CometCentro BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central.